Olá, queridos amigos, muito bom dia, dia a dia em família, no ar. Mais uma vez, é muito bom saber que você está aí do outro lado da telinha. A gente fica feliz demais do lado de cá. João 14, 13 diz assim, E tudo quanto pedir, dizem meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tem uma amiga muito especial que sempre fala comigo e ela diz, A oração pode tudo. Eu creio nisso plenamente, porque a oração não muda Deus, mas muda a forma como nos relacionamos com Ele. Hoje quero apenas compartilhar uma citação sobre oração que é muito significativa para mim e que mostra o poder da oração. Vamos lá? A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível para Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que Ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. E se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração e poder. Ellen White, Review and Herald, 7 de outubro de 1865. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto